Música Um dos modelos mais disputados aqui no Salão de Paris é esse esportivo da McLaren. Também pudera, são 963 cavalos de potência que pulsam embaixo desse capô. O bombástico P1 tem motor V8 biturbo que garante toda essa potência, confirmada por uma fonte da marca em Paris. Esses números associados a um peso inferior a 1.300 kg permitirão ao P1 uma aceleração dos 0 aos 100 km por hora em menos de 2 segundos e meio, marca semelhante ao do Bugatti Veyron Super Sport de 1.200 cavalos. A velocidade máxima deverá rondar os 400 km por hora. Esse carro ainda é um conceito, mas a forma definitiva do super esportivo chega às estradas no espaço de apenas um ano. O preço deverá chegar a 1 milhão de euros. Música Outro modelo que está no time dos velozes e furiosos é o Bentley GT3, também conceito e que foi feito para disputar provas, como as 24 horas de Le Mans. O carrão inglês, que tem sua origem no luxo, conta com um motor anabolizado, que deve passar dos 700 cavalos de força pura. Os dados técnicos ainda não foram divulgados. Mas por essas cenas divulgadas pela Bentley, o GT3 anda mesmo muito forte. Veja só. Música A italianíssima Lamborghini aproveitou o Salão de Paris para revelar a reestilização de seu principal modelo, o Galhardo LP564. Os retoques foram pontuais e, como costuma acontecer com os super esportivos da marca, tiveram como principal objetivo atualizar o visual e melhorar ainda mais o desempenho. O resultado são recortes estrategicamente posicionados na traseira e na dianteira, alterações aerodinâmicas que buscam tornar o Galhardo ainda mais feroz nas pistas e aos olhos do público. Música Saindo do mundo dos super esportivos, o Salão também mostrou boas novidades e que nos interessam muito. O Trax foi a atração no estande da Chevrolet. O jipinho, que atraiu a atenção, ficou mesmo bacana. Com a dianteira imponente, bem ao estilo da marca da gravatinha e linha de cintura alta, passa um aspecto robusto. No Brasil, onde chega em breve, vai enfrentar o EcoSport e o Renault Duster. E falando em Renault, foi mostrado no Salão Francês a nova geração do Logan e do Sandero, que na Europa são fabricados pela Dacia. Nada de grandes mudanças, mas suficientes para dar uma repaginada nos modelos. Música A nova frente lembra muito a do Duster. Ainda não há previsão de chegada dessas mudanças às nossas ruas. Música A francesa Peugeot, em casa, trouxe muitas novidades. Marcos Briar, diretor de relações externas da Peugeot do Brasil, falou das atrações da marca e dos planos para o Brasil. O 208 que vocês estão vendo aqui no Salão, que já é um sucesso aqui na Europa, logo, logo vai estar lá no Salão de São Paulo. E a gente começa a vender primeiro o 208 já feito no Brasil, no primeiro semestre de 2013. E um pouquinho mais para frente, o 2008, que ainda aparece aqui como um carro conceito, mas já entrega bastante do que vai ser o carro realmente pronto. Então ele primeiro vai ser lançado no final do ano que vem aqui na França, depois na China e depois no Brasil. Mas vai vir sim o 2008, está confirmado também lá para o Brasil. O 208 GTI a gente está apresentando aqui em Paris. É um carro realmente, no mínimo, divertido de dirigir, porque são 200 cavalos de potência, imagina. Ele usa o mesmo motor 1.6 THP, que já equipa o 3008 RCZ, mas com 200 cavalos. Por enquanto, é um carro de imagem, então, num primeiro momento não está previsto para o Brasil. Sim, lá está prevista a produção dos carros mais convencionais. E essa série especial, a gente ainda está pensando se vale a pena, como que a gente vai trabalhar. Mas com certeza, eu acho que todo mundo fica com água na boca de querer acelerar esse carro. A gente está mostrando aqui o Onix, né? É um projeto realmente ousado. Ele chega não só como um supercarro, mas chega também como a proposta de uma scooter e uma bike, uma bicicleta. Então, a gente mostra um pouco da mobilidade, de todas as opções de mobilidade que a marca Peugeot oferece. Mas falando especificamente do carro, ele traz alguns segredos ali, né? Não só as linhas que mostram para onde está indo a tendência de design da marca Peugeot, como também o motor que veio das pistas de corrida, veio do nosso 908, que participou das 24 horas de Le Mans. Então, o carro resultado, o carro tem 600 cavalos de potência e ainda tem um motor elétrico para dar mais 80 cavalos de lambuja. Então, imagina só um esportivo, como se precisasse mais, né? Tem 600 mais 80 e ele é feito inteiro em carbono por fora e cobre. Então, se vocês depois vão ver nas imagens, a lataria dele é feita em cobre e o resto em carbono. E o cobre não recebeu nenhum tratamento. Então, a ideia é que esse carro seja como se fosse uma obra viva. Porque com o tempo ele vai oxidando de uma maneira que ele vai se transformando. Isso de propósito. Então, realmente vai criar um efeito diferente. E sobre esse emprego de novos materiais, por dentro a gente foi além. A gente revestiu ele inteiro em feltro, usamos cristais. Então, tudo materiais renováveis para evitar o uso e emissão de muito poluente. E o painel inteiro é feito com um novo material que se chama newspaper wood. Então, a gente pegou várias folhas de papel jornal mesmo, prensamos. Aquilo ficou que nem uma tábua, que nem uma madeira que a gente esculpiu o painel. E se você olhar bem de perto, você consegue ver as letras, algumas letras dos jornais no próprio painel. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.